Esse aqui é um split aqua, esse produto somente a Itachi tem. É um split com condensação à água, ok? Então, ele é um produto de expansão direta, tem gente que confunde, ele acha que isso aqui é um falcolete. Não, isso aqui não é um falcolete, não é um produto de água gelada, né? É importante salientar isso, é um produto de condensação à água, é um produto de expansão direta com condensação à água, ok? Então, esse split só a Itachi tem, ele tem as evaporadoras do tipo piso-teto, cassete e máquina embutida, né? Ou conduto, né? Aqueles splits conduto. Ele tem as capacidades de 18, salvo engano, 18, 24 mil BTUs e 36 mil BTUs. Acho que são essas três capacidades. Produzido no Brasil, essa unidade condensadora é produzida em São José dos Campos, a evaporadora, salvo engano, também, e ela atende uma demanda do mercado muito grande. Por exemplo, onde eu tenho o escritório, aqui próximo de onde eu moro, aqui no Rio de Janeiro, todo o condomínio onde eu moro são máquinas desse tipo aqui, máquinas de condensação à água, ok? É uma máquina de expansão direta com condensação à água, perfeito? Geralmente, essa unidade condensadora, você vê, como ela não é refrigerada à ar, né? E sim à água, a descarga dela não é para cima ou para frente, né? É a água, como eu estou dizendo. Então, essa condensadora permite que ela fique no forro de gesso, dentro do forro ou embutido em algum lugar. Naturalmente, claro, que você consiga ter acesso para fazer manutenção, mas ele pode ficar dentro do ambiente, ok? Então, tem as evaporadoras do tipo piso-teto, cassete e máquina embutida. Esse é um produto exclusivo da Itachi.